Olá, eu sou Inês, agente de zoonoses, e estou aqui para dar algumas dicas para você que vai viajar nesse final de ano. As garrafas devem ficar sempre de boca para baixo. Esta é a forma correta de ter os vasos em casa. A gente sempre orienta vasinhos de plantas sem o pratinho. Se você for usar o pratinho do vaso, deixe de boca para baixo ou então fúrio, para que não acumule água. O bebedouro dos animais tem que ser lavado, sempre lavados, com água e sabão, para evitar que o mosquito se prolifere. Ou então, em caso de viajar, deixar com uma pessoa responsável. Os pneus que ainda são reutilizados devem ser sempre guardados em local coberto, para evitar que pare água dentro deles. Seja você também um agente. Sem água não vamos ter um mosquito. Seja você também um agente.